Música E onde vem, para onde vou E onde vem, não importa, onde já passou E o que importa é saber, para onde vou Que me amei assim, porque eu tenho é fascinado Mas tenho só um bom abrigo Mas não quer ser melhorar um pouquinho Tem uma palhoça, outra vinha da serra E será nosso abrigo Mas o pesqueiro, que vem com medo E mora comigo Aqui é pequeno, mas nada, nós dois E se for preciso, a gente aumenta depois Tem um rio ao longo, é dois noites e uma Tem um rio ao laranja, é pequeno, é caçula Vem morar um pouquinho Doce que é assim Vem morar um pouquinho Que é assim Vem morar um pouquinho Mórdete, mórdete Vem morar um pouquinho